E aí Retoma uma bola na defesa, numa boa Mbappé avança Carrega sozinho, quero ver Pega o goleiro Bola de volta com o Bismis Pela estatística aí que a gente tá vendo, quem tem mais posse de bola são os Lions E tem feito muito bom uso da bola Controlam a partida, mas... Perdeu! Tenta o chute colocado de pertinho A bola até passou perto, mas dessa distância tinha que ter feito o gol Intercepta a bola no ataque Sabe Mbappé, sobe, sobe, sobe Aceito de rua E vai virando goleada São três gols de vantagem Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido A defesa tava desarrumada E a cabeçada foi perfeita Não deu chances pro goleiro Bim, bambum, domina a toca, não tá mais comigo Já virou o chocolate antes do intervalo Carim Benzema Da ponta, corta pra dentro Gabriel Martinelli É desarmado, ela sai e ganha o arremesso Temos mais dois minutos pra bola parar de rolar Pega o goleiro Boa defesa Bate curto Quero ver Fez o corte pra dentro Toma Que cartão de visitas Logo na estreia Tá deitando o cabelo Tá aí o replay Boa cobrança de escanteio pra área E de tão perto assim Não tinha o que fazer Mérito do Mbappé Que viu a chance E guardou Não tinha o que fazer Mérito do Mbappé, Barça Tá aí Apito final da primeira etapa Intervalo de jogo Daqui a pouquinho Tem mais bola rolando Quero ver Apito o árbitro Começa o jogo A bola começa a rolar Você é o nosso convidado Meu Deus Golaço Foi não Conduz bem já no campo inimigo Que chance É papel Gol Logo na estreia Deixam ele na saudade Valeu a pressão Intercepta no ataque Vai bem o goleiro Defende Perdeu Tenta o chute colocado De pertinho A bola até passou perto Mas dessa distância Olha só A bola na confusão Gol E vai virando Pega o goleiro Boa defesa Bate curto Quero ver Gol Que carro Que carro Boa Fábio Demande Com Eu E Você E Obrigado.